DREGOR Hora de lutar Você acha que tem poder para enfrentar? DREGOR Eu vou acabar com você Assim, meninos Aqui estou numa bela aventura Pra derrotar o mal Eu vou lutar com todos os inimigos Que vierem pra cima de mim Se eu cair, vou me levantar e cada vez mais Ficar mais forte do que eles e não perder jamais Não vou desistir pra não morrer aqui Vou crescer cada vez mais E ter mais poder para sempre vencer E fazer o máximo para ser justo por toda a eternidade É o seu fim, Serpente do Fogo Negro! DREGOR 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 DREGOR